E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o 3Sport Big Push Um capacete da 3Sport BF Capacete bem antigo Mas o modelo é novo A pintura dele é nova, né? A pala dele é removível Você pode usar ele sem viseira Ou sem pala, tanto faz Vem o kit pra você fazer a adaptação Ele tem uma entrada de ar no queixo Toda a forração dele é preta e removível O fecho dele é micrométrico Tem duas entradas de ar na pala Se você deixar ele naked, ele fica bem legal também Que é sem a viseira, tá? Sem a pala na verdade, né? Dá pra usar no cross Dá pra usar com a bike também Se você quiser Um capacete muito leve Eu vou deixar na descrição do vídeo Todas as cores dele pra você ver Quem quiser vir ver ao vivo A gente tá na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-99806-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí Nas perguntas do YouTube Ou direto pelo WhatsApp Que a gente responde E vou pedir pra vocês Deixar um like no vídeo Seguir a gente aí E até mais Valeu? Tchau, tchau!